Vou escrever-te, para dar com ansiedade, o que me faz tremer-me mal. Ah, tanto tempo sem ver-te, já não sei como a saudade, um cabo no meu coração. Ah, tanto tempo sem ver-te, já não sei como a saudade, um cabo no meu coração. Oh, minha mãe, a tua filha está bem, só a saudade que tem lhe causa esta aflição. Mãe adorada, a tua imagem sagrada, que eu tenho sempre gravada dentro do meu coração. Diz-me assim, aos teus cabelos, estes goos brancos chegaram. Mãe adorada, a minha vida. E se os teus olhos tão belos, são os mesmos que choraram pelos meus a despedida. Yo, yo, Sancho, you go, baby. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.